Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do Lado de Cá, e eu vim aqui rapidinho falar sobre o discurso do presidente Donald Trump ontem à noite. A direita, a esquerda e a mídia pela primeira vez concordaram em algo, que o discurso de ontem foi um dos melhores discursos que o presidente americano já fez na vida dele. O que já é um bom ponto, né? Cara, ele falou de muita coisa, então não vou entrar aqui em detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou falar da única coisa que interessa pra gente. A tão falada anistia que acabou não acontecendo. Algumas horas antes do discurso dele, eu recebi uma notificação da CNN, meio que dando a entender que o presidente estaria anunciando uma anistia no seu discurso. É lógico que minutos depois, todas as redes sociais explodiram falando que ele ia mesmo falar disso, tinha até democrata falando bem do presidente. E a única coisa que eu aprendi na vida é que se apareceu em uma rede social, é porque tem que ser verdade. E depois, quando o discurso terminou e ele acabou não falando que o povo queria ouvir com todas as letras, o clima nas redes sociais virou um clima de velório, como se alguém tivesse morrido. E o senhor sabe por que tudo isso aconteceu? E isso aconteceu porque a mídia safada, putrefata americana, mais uma vez, brincou com a esperança do imigrante. Ele nunca disse que ia dar uma anistia pra ninguém. Ele disse sim que agora é a hora certa de uma reforma imigratória. Mas isso não era novidade pra ninguém, porque ele já vem falando isso desde a campanha dele. Só que ontem foi o momento certo de criar esperanças no povo e depois transformar essas esperanças em decepções. Isso é do ser humano. Quando a gente quer muito que alguma coisa aconteça e essa coisa acaba não acontecendo, a gente se aborrece ou com a situação ou com a pessoa. E é assim que os democratas vão manipular os imigrantes nos próximos quatro anos, criando esperanças e decepções, brincando com o sentimento do povo. Antes de eu comentar o discurso de ontem, eu só queria ressaltar que o discurso de ontem não era a hora, muito menos o local certo pra dar detalhes sobre qualquer reforma de imigração. A administração do presidente já deixou bem claro que eles não discutem detalhes de ordens executivas ou projetos de lei antes de publicá-los. Então, não ia acontecer ontem de qualquer jeito. Deixa eu falar pra você o que o presidente disse que muitos deixaram de notar porque não tinha a palavra anistia no meio. Ele disse sim que vai construir o tal muro e reforçar as leis de imigração. Mas em todos os momentos ele disse que era para imigrantes criminosos. Ele anunciou uma força-tarefa que vai lidar com vítimas de crimes cometidos por imigrantes. E isso vai beneficiar a todos, até a você. Porque a força-tarefa vai trabalhar direto com a imigração e quando um imigrante criminoso cometeu um crime aqui, sabe o que vai acontecer? Ele não vai pagar a fiança e sair na rua no dia seguinte. Ele vai se despachar de volta pro país dele. Uma parte que muita gente deixou passar despercebido é que ele disse que vai melhorar o acesso à educação para as crianças de famílias menos favorecidas, inclusive latinos. Cara, para e pensa no que eu acabei de falar. Inclusive crianças latinas. Por que será que ele incluiu os latinos no tópico acesso à educação? Ele disse que acredita que nós precisamos de um sistema de imigração de mérito, onde pessoas que entrarem no país tenham como se sustentar para não precisar do governo. Outra parte que ele disse, e eu vou traduzir aqui ao pé da letra, é sair de um sistema de mão de obra desqualificada e no lugar adotar um sistema de mérito que vai ajudar a economia, aumentar o salário do povo e ajudar o imigrante a entrar para a classe média de maneira rápida. Cara, ao meu entender, ele está falando que ele acredita na oportunidade dos imigrantes terem trabalhos melhores, condizentes com suas qualificações. Porque vamos e convenhamos, existe muita gente qualificada que não pode exercer suas profissões aqui porque a imigração não deixa. E como eu já venho dizendo alguns vídeos atrás, eu não acredito que vai existir aí uma anistia para todo mundo. Mas eu acredito sim que vai existir um caminho para legalização de imigrantes indocumentados. Isso eu falo com base na história dos Estados Unidos e das coisas que os candidatos republicanos têm feito ao longo da história. Mas o maior problema, a minha maior preocupação, é que uma reforma imigratória tem que ser votada por democratas e republicanos. E é aí que o calo aperta. Porque se os democratas deixarem passar uma reforma imigratória agora, ou até mesmo um plano melhor que o Obama quer, eles estarão dando no mínimo 3 milhões de novos eleitores de mão beijada para o partido republicano. Porque independente de quem votou a favor ou contra, o povo vai ligar o resultado direto à imagem do presidente Trump ou do partido republicano. Então, eu não ficaria surpreso se os representantes do partido democrata, aqueles mesmos que não se levantaram para aplaudir o presidente Trump ontem, barrassem qualquer tentativa de discutir reforma de imigração no Senado ou no Congresso, como eles já fizeram aí várias vezes no passado. Bom, tentando resumir tudo isso que eu já disse, eu acho que existe uma esperança sim para a comunidade imigrante nos Estados Unidos. Eu não acho que vai demorar para acontecer, e eu acho que vai ter aí um resultado muito bom para todo mundo. Se você concorda ou discorda com o que eu acabei de falar, deixe aqui nos comentários abaixo. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau!